Muito bem, o próximo passo agora é para eu calibrar a minha massa. Qual o procedimento que eu vou fazer? Vou remover a curva novamente. E vou fazer aqui, aqui está preenchido de recheio, ou seja, eu vou preencher agora de massa o compartimento mais próximo do meu painel elétrico. Então eu vou preencher aqui, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz com o meu recheio, ok? Muito bem, abastecido então o compartimento de massa, está seguindo a mesma sequência de aperto, verificado antes se os roubos estão bem acoplados, se os meus fuzos estão bem acoplados, tá? Feito esse procedimento, eu vou colocar a minha cuba de volta. Agora a gente vai escolher o bico de massa, lembrando que a gente posicionou no cabeçote o bico de recheio número 2, tá? Para o bico de recheio número 2, vamos utilizar o bico de massa número 4. Como que eu faço aqui a identificação desses bicos? Eu posiciono sempre do menor para o maior, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pegar o bico de massa número 4, vou pegar a minha rosca externa do compartimento de massa e o meu anel adaptador. Vou posicionar o adaptador, na sequência eu vou posicionar o meu bico de massa. Muito bem, vou fazer novamente o virado para vocês. Vou pegar a minha rosca externa do bico de massa, o meu anel adaptador, ele encaixa aqui perfeitamente. Agora eu vou pegar o bico de massa número 4 e vou encaixar dentro desse anel. Feito isso, vou posicionar no cabeçote. Tá, Jonathan, mas como que eu posiciono ele? Basta eu rosquear. Rosqueando, como a gente vai utilizar já para um salgado padrão de 20 gramas, eu vou deixar sempre aqui duas veias de rosca aparecendo. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu já tenho um parâmetro que com duas veias de rosca aparecendo, eu tenho um salgado de 20 gramas com a calibragem de 70% massa e 30% recheio. Ah, mas eu quero a minha parede de massa um pouco mais fina. O que eu vou fazer? Eu vou apertar mais essa rosca, ou seja, é essa rosca aqui que faz o controle da espessura da sua parede de massa. Se eu quero uma parede de massa mais fina, eu fecho mais. Se eu quero uma parede de massa mais grossa, eu vou fazer a abertura dessa rosca, ok? Feito isso, você vai apertar o botão de ligar massa e recheio. Ligou massa e recheio, coloca o prato embaixo para parar o recheio que vai cair, tá? Como a gente abasteceu primeiramente o compartimento de recheio e posteriormente o de massa, quer dizer, eu vou ter um fluxo de recheio aqui já saindo, porque a gente já fez o teste anteriormente. E é só aguardar e ir pegando esse recheio que for saindo, colocando de volta no compartimento de recheio e aguardar esse fluxo até a massa começar a sair. Começou a sair a massa e saiu um canudo com que a massa envolveu completamente o meu recheio, Eu vou desligar massa e recheio e vou cortar aqui tirando o excesso do meu bico. Vou passar a faca ou tirar com a própria mão. Começou a sair aqui massa e recheio e calibrei já a parede de massa que eu quero, tá? Agora a gente vai fazer a calibração do nosso prato. Primeiro passo, você vai folgar esse parafuso da base do prato. Folgou o parafuso, você vai folgar a porca até próximo a cabeça do parafuso. Feito isso, vamos posicionar as nossas facas. Aqui eu estou usando a faca molde de dois dedos. Como que eu sei que é de dois dedos? Eu posiciono na minha mão, na palma da minha mão, com os pinos virados para o meu mindinho. E vou fechar a minha mão. Eu fechando a minha mão, quantos dedos fica cobrindo? A minha pá de corte fica cobrida com dois dedos. Então esse aqui é o meu molde de coxinha. Em sentido horário ou anti-horário, eu vou posicionar ele no meu prato base. Só que o pino que tem o parafuso, eu vou deixar ele por último. Por último, eu coloco a faca que tem o parafuso aqui na base. Próximo passo, eu vou pegar o meu prato e vou lubrificar ele com manteiga. Vou colocar um pouco de manteiga e vou espalhar utilizando ou um guardanapo ou um papel toalha. Por quê? Você fazendo com o papel, você tem uma lubrificação uniforme e você já evita também excesso. Então o papel é a melhor ferramenta para você fazer esse processo. Lubrificou o prato, você vai posicionar ele com a parte onde você passou a manteiga para baixo, sobre os seus moldes. Agora a gente vai aprender a regulagem de rebarbas. Posicionou o seu prato, você vai colocar as manípulas. Sempre deixe um pouco solto, que eu acho que facilita na colocação. Colocado, você vai apertar todas elas até firmar. Não precisa exagerar, não aperta, mas ela tem que ficar bem firme. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai virar um quarto de volta, dando uma folga para todos eles, de maneira uniforme também. Folgou aqui todos os parafusos por igual, agora a gente vai regular o parafuso da nossa base, tá bom? Você aperta ele até o final somente com a mão, nunca utilize chave para fazer isso. Apertou até o final, não consegue mais? Você vai voltar um, duas vezes. Pode apertar a sua contraporca. Pronto, o nosso prato está regulado. Muito bem, feito isso, regulamos o nosso prato, basta você ir na sua receita. Executar. Clico na letra E. Defino uma quantidade. Clicando para cima ou para baixo. Feito isso, basta apertar o botão ligar. Clicando para cima ou para baixo. Clicando para cima ou 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 para cima Legenda Adriana Zanotto